Uma Petrobras mais sustentável em termos ambientais. Essa é a meta de uma parceria com o BNDES, que vai financiar pesquisas para promover essa transição. As duas instituições assinaram um acordo de cooperação técnica para financiar estudos e pesquisas na área de petróleo e da produção de energia verde, para auxiliar a transição energética da Petrobras, assim como o desenvolvimento científico e tecnológico da empresa. Em 15 anos nós já teremos dificuldades em fazer um edital e ter fornecedores clássicos da indústria de petróleo e gás, tanto para refino quanto para nossas plataformas, nossa produção. Então nós vamos ter que criar juntos, banco, Petrobras, governo, TCU, outras entidades, formas novas, inovadoras, e que o mundo também está, não é coisa só do Brasil. A Shell está pensando nisso, a Equinor está trabalhando conosco nisso. Várias empresas, principalmente as maiores, estão preocupadas com isso. A comissão mista BNDES Petrobras vai propor ainda o direcionamento a ser seguido pela empresa nos próximos anos e mecanismos para melhorar a governança da estatal. A parceria vai ajudar não só a Petrobras, mas todo o país. Nós estamos discutindo com o governo, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, para alterar algumas regras e permitir que a gente possa estar mais presente nesse financiamento de uma empresa tão sólida e tão estratégica como é a Petrobras. Especialmente nessas áreas de reindustrialização, transição energética e fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. O BNDES pode dar um grande suporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.